Bem-vindo ao Heróis, o melhor jogo de trivia da Bíblia que você já jogou. Teste seus conhecimentos sobre Maria e aprenda mais sobre ela fazendo esse teste bíblico com 12 perguntas, começando pelas fases e progredindo até o nível de especialista. Anote suas respostas em um pedaço de papel enquanto joga, para acompanhar sua pontuação. Então, comente embaixo quantos pontos você obteve no final do quiz bíblico. Você está pronto? Vamos jogar! Primeira pergunta para 10 pontos. Onde dei à luz meu filho? A. Numa casa B. No meio da rua C. Numa estábulo D. Em um rio Segunda pergunta para 20 pontos. Em que período da Bíblia José, Jesus e eu fugimos ao Egito? A. De manhã B. De tarde C. De noite D. De madrugada Terceira pergunta para 30 pontos Na mesma noite que meu filho Jesus nasceu, quem veio nos visitar? A. Pastores de ovelhas B. Reis dos reis C. O imperador D. Sacerdotes Quarta pergunta para 40 pontos Quarta pergunta para 40 pontos O. Ouro, incenso e nardo C. Ouro, nardo e mirra D. Ouro, mel e mirra Quinta pergunta para 50 pontos Qual foi o sinal que alertou os reis orientais sobre o nascimento do meu filho? A. Um trovão B. Uma estrela C. Uma voz do céu D. A aparição de um anjo Sexta pergunta para 60 pontos Em que dia da semana meu filho Jesus acostumava a ir na sinagoga? A. Domingo B. Segunda C. Terça D. Sábado Sétima pergunta para 70 pontos Que notícia dei a Jesus no caçamento? A. Não havia vinho B. O noivo não estava C. Não havia pão D. Não falei nada Oitava pergunta para 80 pontos Para onde José e eu levamos nosso filho para apresentá-lo ao senhor? A. Nazaré B. Belém C. Jerusalém D. Egito Nuna pergunta para 90 pontos Nuna pergunta para 90 pontos C. Isabel C. Isabel D. Huda Ele ouviu a voz de Deus C. Deus deu a ele um sonho D. No jornal D. Nuna pergunta para 90 pontos D. Décima D. Primeira D. Eu era a minha idade C. Eu era virgem D. Eu não criei em Deus D. Décima Segunda Pergunta para 120 pontos Que herói eu menciono em minha canção de agradecimento a Deus pela gravidez? A. Jacob B. Abrão C. Isaac D. Davi Quão bem você foi? Deixe-nos saber nos comentários quantos pontos você fez Se você acha que poderia ter se saído melhor e quer tentar novamente Você pode baixar o jogo da bíblia Heróis Na App Store e na Play Store É totalmente gratuito Sem anúncios Heróis é oferecido a você pela Hope Channel Uma rede de mais de 75 filiados de televisão em todo o mundo Que estão comprometidas a ajudar as pessoas a entenderem a bíblia Esperamos que você tenha gostado de jogar e aprender sobre a bíblia neste vídeo Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com a sua família e amigos Vejo você na próxima